A CIDADE NO BRASIL Não consigo chorar mais hoje Nuno, Espírito Santo e Lopetegui Não sei qual é o pior dos dois Mas naquela equipa está tudo mal Culpam sempre o árbitro mas não tem moral Comecem a jogar mais dentro de campo E eu já estou habituado a ganhar Podes vir comigo ao marquês festejar Mas com esse melão não consegues entrar Mais um Anito Que não ganhou nenhum título Eles ainda dizem que é colito Estão a ficar com um grande melãozito Mais um Anito Que não ganhou nenhum título Eles ainda dizem que é colito Estão a ficar com um grande melãozito Não ganham um campeonato nem uma tacita Só ganham ao Aroca Só ganham ao Aroca Nem uma taça de Portugal nem taça da Liga Só ganham ao Aroca Só ganham ao Aroca Vou falar a verdade É esta a realidade Quatro anos campeões Não temos piedade Muda de clube se não estás sempre na corda bamba O Benfica vai ganhando e o teu clube desanda Mas estou preocupado Não fiques chateado Para o ano é mais um campeonato falhado Mas eu sou teu amigo Por isso até aviso Lujonas na área É um perigo Portito, portito Fica para o Anito Então por favor não chores Eu tenho um lencito Reforça a defesa Olha essa cabeça Mais um ano sem ganhar Isso tenho a certeza Passito, passito Suave, suavecito Pisa e passa para o Jonas Mais um golito Reforça a defesa Olha essa cabeça Mais um ano sem ganhar Isso tenho a certeza Mais um Anito Que não ganhou nenhum título Eles ainda dizem que é colito Estão a ficar com um grande melãozito Mais um Anito Que não ganhou nenhum título Eles ainda dizem que é colito Estão a ficar com um grande melãozito Não ganham um campeonato Nem uma tacita Só ganham ao Aroca Só ganham ao Aroca Nem uma taça de Portugal Nem taça da Liga Só ganham ao Aroca Só ganham ao Aroca Portito, portito Fica para o Anito Por favor não chores Eu tenho um lencito Reforça a defesa Olha essa cabeça Mais um ano sem ganhar Isso tenho a certeza Mais um Anito Que não ganhou nenhum título Eles ainda dizem que é colito Estão a ficar com um grande melãozito Mais um Anito Que não ganhou nenhum título Eles ainda dizem que é colito Estão a ficar com um grande melãozito Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tenho um anito Eu tenho um anito Eu tenho um anito